Ei turminha da Tia G, mais uma videoaula começando e a Tia G quer relembrar algumas coisas com vocês. Na nossa última videoaula, a Tia G falou sobre algumas inclusões, sobre algumas deficiências, sobre como nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes dos outros e os outros são diferentes de nós, não é verdade? Então, a Tia G quer propor para vocês, porque eu não sei se vocês observaram aí no final da videoaula, que a Tia G mandou um beijo de forma diferente, não foi? Mandei um beijo em libras, em sinais. Então hoje eu quero ensinar mais três coisinhas de libras para vocês e quero convidar você e a sua família que grave um vídeo e mande lá no nosso grupo do WhatsApp para que você ganhe estrelinhas. Isso mesmo, vai chover de estrelinha porque vai aparecer cada vídeo lindo. Você pode fazer um cumprimento, você pode falar o seu nome em sinais, o nome da mamãe ou qualquer palavra que você achar interessante, ok? Olha só, a Tia G vai ensinar para você como dar boa noite, bom dia e boa tarde, ok? Então olha só, boa, você junta a sua mãozinha, coloca em frente à sua boca e faz assim, ó. Isso mesmo, então ó, boa. Agora, o que diferencia é o dia, a tarde e a noite, combinado? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, dia, ok? Esse é bom dia, agora eu vou ensinar para vocês o boa tarde. Boa tarde, ok? Próximo, boa noite. Ó, boa noite. Olha a cobertinha, ó, tampando a gente para poder dormir. Então fica fácil de lembrar. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa cruzadinha do nosso mural. A Tia G tem uma dica para vocês. Toda vez que a gente vai começar uma cruzadinha, a gente escolhe a palavra maior para a gente começar por ela. Porque aí essa palavra vai vir com mais letras e vai completar mais rápido a sua cruzadinha, te ajudando a formar as outras palavras, ok? Essa cruzadinha, ela tem imagens, né? Então fica fácil saber qual é a palavra que vai estar ali como opção para a gente preencher. Então nós vamos começar pela ovelha. A Tia G tirou aqui, ó, as consoantes e deixou somente as vogadas. Então para eu começar. Ó, vé, vé. Olha o V, ó, põe a mãozinha embaixo do seu queixo que você vai sentir ele vibrando. Vé, vé, vé. Esse é o V, isso mesmo, ó. Ó, vé, lhá. Lhá. O lhá eu faço com L, H e o A. Agora, nós vamos para a palavrinha Sá, Pó. Para eu fazer o Sá, olha o sonzinho da cobra, ó, Sá. Eu preciso do S. Muito bem. Então aqui, ó, Sá. E para eu fazer o Pó. Pó. Olha a pressão que você faz com a sua boquinha, ó. Pó. Pó. Muito bem. É o P com o O. Agora, nós vamos para a palavrinha Macaco. Então eu vou colocar aqui, ó. Má. Má. Como que eu faço o mesmo? O má. Má. Colei aqui a minha boquinha, ó. Má. Má. Muito bem. É o M. Com o A. E para eu fazer o Cá. Cá. O C com o A. Isso aí, pessoal. E agora ficou muito fácil, né? Porque eu fiz, ó. Má. Cá. Có. Có. O C novamente. Gente, eu só vou mudar a vogal para eu fazer o Cá e o Có. Qual animal que está faltando agora? O jacaré. Então vamos fazer o jacaré? Olha só. Já. 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 O J. Isso mesmo. O J com o A. Eu faço já. Já. E para eu fazer o Cá? Vocês lembram? A gente usou ele aqui na palavrinha macaco. Cá. Cá. Isso aí. O C com o A. Já. Cá. Ré. Ré. Olha a minha alhinha tremendo. Ré. Ré. Isso aí é o R. Então eu comei, ó, sapo, ovelha, macaco e jacaré. Agora nós vamos para uma cruzadinha muito especial que a Tia G preparou para você. Olha só, turminha. Tia G preparou uma cruzadinha. Olha o nome dela. Cruzadinha dos professores. Então, aqui nessa cruzadinha nós temos nomes dos professores, de alguns, né, professores lá da nossa escola, lá do Losango Kids. E como a Tia G deu uma dica para vocês, que a gente deve sempre começar preenchendo a cruzadinha pela palavra maior, ok? Então a palavra maior é essa daqui, ó. Ela começa com G. Qual professor que vocês têm que começa com G? Hum? Muito bem. Georgia, Tia G, começa com G. Então vamos lá. Vamos preencher essa cruzadinha, ó. Gé. Gé. Eu já tenho G. Então para eu fazer G, qual que é a letrinha que eu preciso? Muito bem. O E. Vamos colocar o E aqui, ó. Gé. Ó. Ó. Qual letrinha que eu disse? Ó. Com uma letrinha que treme a garganta, que vibra, né? Ó. Isso mesmo, o R. Então, ó. Gé. Ó. G. G. Como que eu faço G? G. Isso mesmo, com G. Igual eu fiz aqui, ó. O Gé. Agora eu vou fazer o G. É o G com I. Isso aí, pessoal. Gé. Ó. G. O meu nome começa com G e termina com A. Agora nós vamos pegar qualquer uma dessas lacunas aqui, dessas linhas, né? E vamos descobrir qual é o próximo professor que está aqui para a gente preencher. Qual que vocês querem? O último? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o último. Quem será esse professor que tem L no nome, que termina com A e que tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês descobrem, ó. Uma dica. Começa com N. Já descobriram? Então, vamos preencher? Ni. Ni. Como que eu faço Ni? O N com I. Então, nós já temos aqui, ó. Ni. Da. Da. Para eu fazer o Da. Qual letrinha que eu tenho que colocar aqui na frente? O D. Muito bem. Vamos seguir? Vamos de cima para baixo? Então, vamos para o próximo nome. Qual professor de vocês que tem o nome que começa com K? Isso. A tia Karine, né? A tia Karine de inglês começa com K. Nós temos Karine com C e A. E temos também Karine com K. O da tia Karine do Losango Kids começa com K. Então, para eu fazer, ó. O K. A letrinha K está substituindo o C. Então, eu tenho que colocar aqui o A. Para ficar, ó. Karine. Karine. Isso mesmo. O R. Porque a minha linguinha tremeu. Karine. Né. Como que eu faço o Né? Isso aí. É o N com o E. Então, agora eu vou para o próximo nome. Essa tia aqui, ó. Ela não é tia de vocês na nossa salinha. Mas ela é uma tia muito querida que está sempre ali do nosso lado. Quando a gente abre a portinha, a gente vê a sala dela. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras no seu nome. Vou dar uma dica para vocês, ó. Começa com S. Acertaram? A tia Sandra, né? A tia Sandra é nossa amiga. Então, para eu fazer o Sá. Sá. Qual letrinha que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar o A. Muito bem. Então, olha só. Sá. Drá. Drá. Eu tenho que pôr uma letrinha aqui para fazer o D. 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 Quem é? Isso aí, pessoal. Vocês estão de nota 10. É a letrinha D. Então, eu tenho, ó. Sá. Drá. Que letra eu coloco aqui? Isso mesmo. A letra A. Então, nós já temos o nome da tia Nilda, da tia Karine, da tia Sandra e o da tia Geórgia. Então, está faltando dois professores que são de vocês. Quem será esses professores? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Tem C no nome e tem Nho. Quem será esse professor? Vamos descobrir? Ó. Vi. Vi. Como que eu faço vi? Coloca a mãozinha embaixo do seu queixo. Sente ele vibrando, ó. Vi. Vi. É o V. Muito bem. Então, ó. V com I. Vi. Nós falamos lá na nossa sala, Vitor. Mas o nome do tio Vitor, ele é escrito assim, ó. Vi. Ki. Tor. Vi. Tor. Então, ó. Vi. Ki. Tor. Qual letrinha que entra aqui por último? R. Isso aí. E o nosso último professor, quem será? Quem será? Acertaram, né? É a tia Rebeca. Então, pra eu fazer Ré. Ré. Qual a letrinha que eu tenho que colocar aqui? O R. Isso aí. O nome da tia Rebeca começa com R. Ré. Bé. Bé. Eu já tenho o E. Então, qual a letrinha que eu vou colocar aqui agora? O B. Muito bem. Então, ó. Ré. Bé. K. K. Como que eu faço o K? Isso aí. Agora é C com A. Porque o K de Rebeca é com C. Ok? Agora vamos lá pro nosso calendário. Pra gente trabalhar o clima de hoje. A data. Saber se vocês estão aí preenchendo o calendário de vocês. Então, vamos lá, turminha. Olha aí o meu calendário. Como que ele tá bonito. Todo preenchido. E o de vocês? Vocês estão preenchendo em casa? Eu espero que sim. Olha só. Hoje é dia 17. Quinta-feira. Então, a tia G já preencheu aqui os outros dias. Ó. Coloquei o solzinho. Porque estava ensolarado. E você também vai estar marcando aí na sua casa. Todos os dias. Ok? Coloquei o seu calendário. Pra no final a gente fazer aqui a nossa pesquisa. Se foram mais dias de sol. Ou nublados. Ou chuvosos. Olha só. Ainda não choveu nem um dia aqui. Que eu marquei perto da minha casa no calendário. Então, nós estamos no mês de setembro. No ano de 2020. Hoje é quinta-feira, dia 17. Olha quantos dias do mês já se passaram. Dezessete dias. Vamos ver quantos dias faltam para terminar o nosso mês de setembro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Faltam treze dias para terminar o mês de setembro. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Sexta-feira é o dia do trânsito. Então, eu vou desenhar aqui um carrinho para eu não esquecer que sexta-feira é o dia do trânsito. Segunda-feira é o dia... Segunda-feira é o dia da árvore. Então, a tia G desenhou aqui uma árvorezinha. E na terça-feira, dia 22, começa a primavera. Isso mesmo. Vai começar a mudar aí perto da sua casa, as árvores. Vai nascer mais flores. Os dias vão ficando mais quente. Exatamente. Vai começar uma nova estação. Então, nós temos aí o nosso calendário. Nós estamos aproximando do final de semana. Só vamos ter aqui mais um dia de videoaula. E vamos chegar no sábado e domingo, que é o dia que a gente pode descansar com a nossa família. E depois a gente inicia novamente a nossa semana de videoaula. Para terminar aí esse mês de setembro, que graças a Deus foi maravilhoso, não foi? E para você, você gostou? Eu adorei. E aí, turminha? Gostaram dos conteúdos de hoje? Foi muito legal, não foi? E eu quero saber se você já pensou aí durante a videoaula, qual é o vídeo, qual a saudação ou a palavra que você vai gravar em Libras e vai mandar para a Tia G. Tá? Eu estou aqui esperando, ansiosa, para ver todos esses vídeos maravilhosos que vão chegar. Um beijo. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.